E aí pessoal, seguinte 69% de vocês não são inscritos no canal, se você gosta de vídeos de memes em imagens, se inscreve e deixa o like, para me incentivar a postar vídeos todos os dias, compartilha aí com seus amigos, um abração pra vocês, e podem ir para o vídeo. Eu vendo como minha mãe tira pó e lixo de onde eu já tinha limpado. Proteínas. Conto um segredo pra minha mãe. Ela no outro dia. Coloquei uma laranja em cima do meu gato, agora ele é um ovo frito. Eu todo dia ouvindo as mesmas oito músicas de sempre. Vocês não eram tão amigos. O que aconteceu pra vocês brigarem? O acontecimento. Quando você não tem nada pra fazer, e começa a perturbar os outros. Eu, assisto uma propaganda sem pular. Youtube, outra propaganda. Tira seu chielo pra entrar, porque eu tô passando pano. Meu véi acabou, não vou treinar hoje. Treino hoje vai ser pesado. Ela brava porque sonhou que eu beijei outra. Eu a noite toda com paralisia do sono tentando me mover. Dei uma ilha particular pro meu 100 milhões de inscritos. O primeiro inscrito dele. Vem amor, não precisa ter medo. É só você falar que seu lanche veio errado, ok? Quando reencontro um amigo que fiz há 5 anos no parquinho. Impossível. Pessoa, você assistiu Avatar 2? Eu, sim. Pessoa, a computação gráfica do filme é lindíssima, não é mesmo? Eu que assisti o filme em um site pirata com um cara com parque som gravando no cinema. Sim. Vanish remove até merda da sua roupa. Antes. Depois. Kiko sai de casa pra brincar. Professor Girafales. 2023. Ei filho, encontrei uma foto do seu avô. 2060. Ei filho, encontrei uma foto do seu avô. Meme. Fica famoso. Pessoas ao redor do mundo. Está saturada. Caralho, esse sol está rachando. Guerra de balões. Como era antigamente. Como é hoje em dia. Dobra ar. Dobra água. Dobra fogo. Dobra preço. Foda é o frete mesmo. Moro do lado do estoque e cobram 40 conto. Quando uma pessoa linda fala que é feia. Minha vontade. Fui a um médico e eu acho que ele me receitou um banho de mar. Quando toda a sua família sai e você fica sozinho em casa. Finalmente paz interior. O pesadelo de todo estudante finalmente aconteceu. Quando você bate o dedinho no pé na quina do sofá. Demorei para entender essa foto. Banheiro dos professores. Banheiros dos alunos. Marcia. Já cheguei da briga do telhado. Abra para mim. Marcia. Foto do meu perfil. Como me encontraram andando na rua. Se for para tatuar. Tatue algo que já te marcou profundamente. Vocês pensam que é fácil ser magro. O moleque atrás com potencial de ferro encantado. Às vezes o inimigo se passa de cabeleireiro para acabar com a vida das pessoas. Quando você está cansado de estar cansado de estar cansado. Foi pago para pintar, não para limpar. Bicicleta fabricada pela Nokia. Como Dona Clotilde vê-se o Madrugada. Eu, a prova estava difícil, hein? Meu amigo, pois é, principalmente o verso da folha. Quando me falam se cuida. Cell, o primeiro jogador de Minecraft de todos os tempos. Só os fortes saberam quem é. Quando eu ouço meu nome em uma conversa. Isso sim eram efeitos especiais. Agora tudo faz sentido. Filho, não precisa ir comigo não. Eu trago o Playstation que você pediu. Ninguém. Eu andando na rua. Eu no banheiro vendo memes ao invés de limpar bunda. Pra ficar rico tem que acordar cedo todos os dias. O padeiro, teu nariz. Pode falar, ele não entende nada ainda. Eu com oito anos entendendo tudo. Pronto, coloquei Nescau na ração das galinhas. Agora é só esperar os ovos da Páscoa. Amanhã eu começo a dieta. A geladeira da minha casa. Quando eu acabo de comer e um sono incontrolável invade meu corpo. Alguém chama a polícia, sequestraram o Thomas. Você fala muito gíria. Eu automaticamente falho mesmo. Toda festa quando você sai do lado de fora tem algum casal exatamente assim. Eu esperando uma ligação dos lugares que entreguei currículo. Vantagens de ser filho do patrão. Minha mãe olhando pra mim chegando em casa às seis da manhã. Como que você não gosta de Shrek? Acho que aquela estranha tava afim de mim. Meus pais aos 20. Vamos comprar essa casa e ter três filhos. Eu aos 20. Cara e bala ruim da porra. Fuleco fala seu. Qualquer emulador de Android. Sou mais leve que todos emuladores. Por que estão rindo da minha casa? Demorei muito pra fazer ela. Moleque de seis anos que foi chamado de feio. Tua mãe não me falou isso ontem. Minha avó me tornou imevitável. Adulto. Chama a Elsa de Frozen. Criança. Burro. Pastel Gamiply. Porra cadê o recheio? Caralho esse pastel tá muito bom. Porra cadê o recheio? Aceita dividir um brigadeiro de panela durinho comigo. Como fazer maconha usando maisena e sabonete líquido? Pai rico quando o filho completa 18 anos. Vou te dar um carro beleza? Pai pobre. Você tem. Exatos 37 segundos para sair da minha casa. Eu. Passo dois segundos com minha namorada. Meu amigo achando que eu tô trocando amizade por namoro. Minha opinião publicamente. Minha opinião sincera. Não pai. Eu não consigo adquirir o resultado da Mega Sena. O dia inteiro nesse computador e não serve pra nada. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho